A CIDADE NO BRASIL No local, é dona da pinta No local, é dona da pinta No local, é dona da pinta É um pouco discosso, não está gostando, não está gostando Não está gostando, não está gostando Quero flamma de excesso Eu amo desfairo 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 Eu já andei, já visitei Vários países e não tem nada a ver Fui pra luta, fui para a Bélgica Mas não me senti tão bem como não Também fui para amanhã, passei pela Espanha Não me engano, bem O futuro e senda, afro da segunda A cola é que está a bater No Dóquio, no Gabriel, Miami No local, em toda capital No Dóquio, no Gabriel, Miami No local, em toda capital A luta, foda, 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 E a lanta, as mares mandolé No dom, no gabio, Miami No local, em toda capital No dom, no gabio, Miami No local, em toda capital Let's go! O dores leva, afroda se queda No dólar, só a bater No doncio nunca viu Miami No local, em toda capital No doncio nunca viu Miami No local, em toda capital I love those fares mandolin I love those fares mandolin Jamp, champ Amiga, meu fogo! Abre o brava! Vamos! Tchau! 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 Carifúrio! Tchau! 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 Eu sou o meu fã! Número um! Estamos aqui com um CD de Cecília, conforme tu veja, né? Eu sou o Tuga! Um xarapalhante Cecília, ao BV, a todos que estão presentes! A Dircecil é minha amiga, desde o tempo que ela vivia na Holanda. E eu sempre gostei do trabalho dela. E aproveito desde já para mandar um beijinho para ela. E continue a apoiar a Dircecil. E prometo dar sempre o meu máximo. Está sempre aqui com o poder. E... Amém ao próximo! One love! Quero ooupa de baixa! Transcrição e Legendas Pedro Negri